Música A gente começou, eu sou primo da igreja, a gente mora, somos todos de Marechal Deodoro, a cidade é pequena, normalmente todo mundo é caixão, a cidade é um ovo, todo mundo se conhece, e a gente tem um movimento lá de assistir jogos, barzinho, casa, de amigos, churrasco e tal, e em meio ao movimento a gente foi... Música Foi conhecendo, assistindo o jogo, pegando amizade, e aí deu início aqui nessa amizade boa, né? Nessa... Música 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 e tal, a gente resolveu curtir o carnaval diferente, montar um bloco entre a gente e tal, uma coisa assim mais pra gente mesmo curtir, parente, amigo e tal, e cair na folia. E aí surgiu a ideia, vamos fazer o bloco, né, primeiro ano a gente saiu com 100 camisas, uma coisa relativamente pequena, e aí foi crescendo, crescendo, hoje a gente está no sexto ano, e a gente vai, hoje em dia a gente vai pra rua com 300 camisas e tal, e com perspectiva pra um crescimento ainda maior. A gente, como disse na pergunta anterior, a gente se juntava, então a gente disse, não, vamos curtir o carnaval diferente esse ano, vamos juntar o pessoal, vamos cair na folia, juntar e vamos fazer uma farra diferenciada. A cidade já é conhecida por ser uma cidade de música, o Marachal do Adoro é uma cidade de música, e aí sempre sai muito bloco lá, tem pra lá que se tenta bloco saindo na cidade. E aí surgiu a ideia de pegar e botar, vamos botar o bloco do Corinto, a gente não tem... A paixão pelo Corinto. Isso, a paixão pelo Corinto. Exato, exato. E aí surgiu o bloco. Não surgiu, né? Nasce, nasce. O corinthiano não diz assim, agora a partir de hoje eu sou corinthiano. A gente nasce e já era, não tem pra onde correr. Quando você o vê, você tá, olha a sua doidinha em casa, em prol do Corinto. Mais um corinthiano. Eu não disse nada, não conheci nada, mas já era apaixonado pelo Corinto. Agora não sei já não, pra ver se eu não era uma picha. Coração corinthiano. O cor, eu não me engano, o coração é corinthiano. Cidade, né? Cidade de música. Cidade de música, o carnaval tá ligado. Cidade de música, o corinthiano.